Nave chucha se aproximando da terra 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 Ai, gente, olha que lindo que eu ganhei. Ai, que coisa linda. Querida Xuxa, sou fofa. Sou voto poranguense. Nasci dia 10 de 692 na cidade de São José do Rio Preto. Sou muito amada pela Daniela Cristina. E por esse motivo ela trouxe um presente a você. Porque ela tem certeza que você vai me amar muito. E eu também, fofo. Que lindo, deixa eu mostrar o fofo pra ele. E essa roupa parece com aquela minha que eu usei. Mas é igualzinha a roupa. Segura aqui pra mim, deixa eu mostrar o fofo. Peixinhos, altinhos, a nossa vontade é essa. Amor e alegria. Quer levar ele lá pra dentro pra mim? Eu queria me dar um beijo pra minha tia. Meus irmãos lá na Carolina. Marcelo, outro, né? Pra todo mundo que tá me assistindo. E o sorriso, cadê? Não fica triste. E o especial bem grande pra você. Valeu, obrigada. Vamos lá, galera. Solta a franga. Libera. Graças a todas as argentinas que vão participar hoje nesse programa. Um beijo pra todos vocês de qualquer parte do Brasil e do mundo. Hoje é dia de folia. Meu coração quer convidar você. Pra quê? Cair na brincadeira, balança a fazer. Bom dia, Xuxa. Bom dia, gente. Hoje é dia de folia. Meu coração quer convidar você. Vem, vem. Pra carinha, brincadeira, balança a fazer. Coeira com o maior prazer. Você. Você. Que bem. Meu coração se apaixonar. Sonhar. Sonhei. Sonhar. Pra esse dia vir chegar. Me leva pro futuro. Me leva, coração. Eu quero ver você sair da sozão. Me leva pro futuro. Me leva, coração. Eu quero ver você sair da sozão. Solidão. Chama. Cheguei. Querido, cheguei. Bom dia, Brasil. Hoje é dia de folia. Meu coração quer convidar você. Pra quê? Pra quê? Todo dia, sou feliz e quero brincar com você. Alegria, fantasia, quero brincar com você. Beijar o sorriso no rosto, um arco-íris de prazer. Com você viajar o mundo, te juro nunca te esquecer. E vamos brincar agora com o bicho da sede. Nós temos no bicho da sede o Tiago e o Antônio representando os meninos. Aí, Tiagão e Antônio, hein? E temos a Daniele e a Flávia representando as meninas. Já sabe como é a brincadeira? O que tem que fazer, Tiago? Tem que passar por ali, aí ele pega, eu puxo o skate. Aí, enquanto ele põe as latas lá, eu viro o skate, aí eu sento, ele me traz aqui, aí eu pego aquelas, ele me leva lá. Muito bem. Tem que ser bem rápido, tá? A mesma coisa vocês vão fazer. Quem vai fazer primeiro? Os meninos vão fazer primeiro? As meninas? Então, vamos lá. Flávia e Daniele nos seus lugares. Um, dois, três e... Começou, Daniele entrou, entrou no bicho da sede, agora pegou as latinhas de Coca-Cola. Muito bem. Vai passar por baixo, vai passar por cima, vai sentar no skate ou no carrinho. Sentou, vai ser puxado por a Flávia. Flávia, levou, levou, levou. Botou no foguetinho, virou Flávia, virou o carrinho, virou o carrinho, Flávia. Vira o carrinho. Aí, levou, levou, levou. Aí, entrou, vai fazer a mesma coisa. Abra uma Coca-Cola e deixe rolar a emoção. Coca-Cola combina com tudo, combina com você. Brincadeira, sabor de emoção, sabor de Coca-Cola. Coca-Cola, emoção pra valer. 40. 39. Deu uma mexidinha, ok? 39, hein? Menos de 39 segundos pra poder ganhar, ok? Preparar, apontar. Vamos lá. Rapidinho, rapidinho. Quem vai ganhar, galera? Menino, menino! Menino, menino! Isso, 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 isso. Vai, 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 vai. Vai, Tiagão, entrou, Tiagão, entrou. Isso, sentou, Tiagão. Aí, vai, Antônia, vai, Antônia. Caiu uma, caiu uma, caiu uma. Pega rápido, pega. 36. Ponto para o menino! Não for, não for as meninas. E o beijo vai pra quem, Tiagão? Pra minha mãe, pro meu pai, pra minha mãe, pra você. Tô, hein? Tô, minha mãe, pro meu pai, pra você. Tô, minha mãe, pro meu pai, pra você. Tô, minha mãe, pro meu pai, pra você. E no nosso placar, dois pontos para os meninos, zero para as meninas. Mas vamos mudar agora com a brincadeira do Pura Pura. Nós temos dois meninos e dois meninas e vamos conhecer, então, aqui, ó. Esse é o Francisco e o Tiago. Francisco e o Tiago representando os meninos. E representando as meninas, nós temos a Bianca e a Daniela. Os meninos vão começar, tá legal? E quando eu apitar, eles vão furando todas as bolas. Quem furar mais rápido, ganha. Presta atenção. Um, dois, treze. Começou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Dezoito e trinta e sete. Dezoito segundos, muito bom, hein? Guarda esse número. Dezoito e trinta e sete. Mais rápido, hein? Quem vai ganhar? Menino, menina, gente! Será? Vamos lá. Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Ai, 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 ai. Depressa, 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 gente. Depressa, depressa, gente. E, e, e os meninos já ganharam. Os meninos já ganharam. 26 segundos, ponto para os meninos! Que coisa, cara! Se não ganhar, da gente de zero, 3 a 0. O Francisco mesmo vai pra quem? Vai pro pessoal do... Do lazer em companhia, do chuchu azul, pro a minha família, um beijo pra você. Chagão, minha família é pra você. 3 a 0, gente, é mole? 3 a 0, gente! Mas tem mais, tem mais. No próximo bloco a gente volta com mais brincadeiras, hein? Espera que a gente volta, espera. Bom dia, bom dia pra você que tá me sentindo agora. Turminho, bom dia. Então é bom, né? É, tomou mais de 15, tudo bem. Mas agora é a hora de acordar. Acorda! Vamos lá, isso! Acorda com alegria, acorda com vontade de ser feliz. Bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia! E a gente vai, e a galera responde, já não fica tão longe, nosso canto de paz. Vem pra ver, diz que a gente vai, e a galera responde, já não fica tão longe, nosso canto de paz. E agora a gente vai brincar, e nós vamos brincar de chuclé, Adam, é tão gostoso, tem um sabor, frutti-frutti e hortelã, é muito fofo, faz cada bolona. E olha, vamos ver quem vai, ah sim, Catu, por favor, tem então, esforça pra eles lá da plateia. E aqui nós temos a Karina representando as meninas, e temos o Leandro representando os meninos. A brincadeira é o seguinte, quando eu apitar, um vai estourar a bola do outro. O que significa que o maior de mais bolas, o maior número de bolas vai ser o vencedor, certo? Porque protegeu as suas bolas e estourou o do companheiro, tá? O negócio é você estourar bastante a bola dele e não deixar que ele estoura as suas. E você estoura todas as delas, eu acho que a estoura é a sua. Vamos ver então, atenção, um, dois, três e... Ele ainda tinha uma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele só tinha uma? Seis, sete pontos para a menina! Comadre! Conseguiu, hein? E o beijo vai pra quem? Pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão, pra tia Maga e pra você, um especial. Saímos do zero, gente. Três a um agora, as meninas conseguiram fazer um ponto. Bem, vamos ver então agora o jantar. Aquele jantar tão falado à luz de velas, dos nossos recordações que a gente já gravou alguns, que vocês vão ver agora a gravação de um. Tá legal? Vamos lá então ver que tem honrada. Vamos ver que tem o S. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Um, dois, três e... Nunca, nunca deixe de pular Nunca, nunca deixe de pular Nunca, nunca deixe de cortar Nunca, nunca deixe de cortar Nunca, nunca deixe de pular Olha aí, olha aí, vamos ver quem vai ganhar A menina perdeu, dá uma boa, hein? A menina tá ganhando O menino vai ganhar Ponto para os meninos Caprichadero é esse, hein? Bruno, um beijo vai pra quem? Pra minha mãe, pro pai, pra você Valeu, Bruno Aê, Júlio Um beijo vai pra quem? Toda minha família, pra você Quatro Quatro pontos para os meninos Um para as meninas Já no Brasil as pessoas não estão acostumbradas com isso, hein? Não, 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 não A música dele é haver haver como mexe Ahn... Ele nem pode falar, né? Que o popô, como mexe o popô, o bumbum, sabe? Porque eles têm uma mania dessas de fazer isso Ok Que eu muevo Não Eu vou, daqui a pouquinho Quatro a um do nosso placar E agora é a hora É a hora de jogar Brinca, brinca, palma, palma E dançando sem parar Oh Junto a justo para as meninas E um palco para atrás Jutaremos todos juntos Jutaremos juntos É a luta com amor, é a luta com amor É a hora, é a hora, é a hora de buscar Briga, briga, palma, palma Que não estamos sem parar Um patito para sempre Um patito para trás Juzaremos todos juntos É feliz, é feliz, é feliz Ilai, ilai, ilai Oh, 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 ilai, ilai Oh, 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 ilai, ilai, ilai Oh, 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 esse é o show de xuxa A luta com amor, ilai, ilai, ilai Ei, ei, ei Vocês, vocês, vocês Ei, ei, ei De novo Ei, ei Todo mundo está feliz Vai, ei, ei Vou mandar um beijo bem gostoso para todas as pessoas que estão participando hoje do nosso show Com essa alegria toda E essa participação Bem, vocês sentiram que nós estávamos na casa de vocês e sentiram essa animação toda Nem preciso falar, né? Então vocês vão ver os cartazes que as pessoas trouxeram E o adeus agora, o tchau, tchau das pessoas Que vieram de Portugal e estão aqui do nosso show Japão, Argentina, São Paulo, Minas Gerais, Recife, Fortaleza, Espírito Santo, Bahia, Brasília, Maranhão, Rondônia, Mato Grosso do Sul e a todos do Rio de Janeiro Valeu, galera Que gracinha E o nosso placar hoje terminou assim Quatro pontos para os meninos e um para as meninas Quatro a um E os meninos ganharam Ontem foi empatado Ontem foi empatado Ok Deixa eu mostrar para vocês, olha o que eu ganhei Olha o meu cartão, olha que lindo Vamos Não é lindo Mas tem mais, tem mais, tem mais Os presentes aí Câmera 5 agora mostrando os presentes Olha que lindo Recado do coração Vou mandar um beijão bem gostoso para a Ana Lídia de 5 anos Que mora aqui no Rio de Janeiro Ana, um beijo bem capítulo Vou mostrar a sua foto e vou ler o seu recado do coração com o maior carinho Pode mandar para a gente Agora a marquinha caprichada Se eu pudesse dar para cá e para cá uma marconha Aquela que... Como não dá, tem que escolher uma pessoa para dar a marquinha Deixa eu dar para ela que ela queria ir na nave Acabou não indo, ela machucou o pezinho Não clicou no programa Ficou sentadinha o tempo inteiro É a Paula Desse lado Desse lado Ficou sentadinha o que ninguém me vê Marquei o X O X O X no seu coração Pra você nunca me esquecer Não vai me esquecer Juro que não Um super beijo pra vocês Obrigadão Pelo carinho Pelo carinho Pela participação Agora Uma vontade de ligar gente Mas não vai ser A sua tarde está pintando A noite também vai cair E a sua vontade Se você pode acordar Eu vou estar te esperando Tá? Um super beijo Um super beijo Quem é que vai estar esperando você amanhã? Quem? 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 Eu sou eu mesmo Eu volto Tchau Tem um X, um X, um X no seu coração Pra você nunca me esquecer Não vai me esquecer, juro que não Mas tem um X, um X, um X no seu coração Pra você nunca me esquecer Não esquecer não, hein? Amanhã a gente se encontra Beijo na bochecha, muita saúde e até amanhã Tchau! Tchau! Tchau!